Boa noite, boa noite família, estou aqui de volta para falar, fazer as análises dos três paulistas que jogaram ontem, hoje, ontem tivemos o jogo do Corinthians e Flamengo, 2x0 Flamengo na Arena Corinthians, na Arena Neoquímica e agora mais cedo tivemos o São Paulo e Ceará no Morumbi pela Sul-Americana com a vitória do São Paulo de 1x0 com o pênalti perdido do Caleri e no Mineirão tivemos a disputa entre Atlético Mineiro e Palmeiras, onde o Atlético Mineiro foi melhor em campo conseguiu abrir 2x0 no placar, mas o Palmeiras foi buscar o empate, com isso o Palmeiras continua invicto fora de casa vamos primeiro falar do jogo de ontem, mas antes disso, curte, compartilha, deixe seu like não deixe de seguir a gente aí no canal, aí nas redes sociais também, vou deixar o Instagram da gente aí para vocês seguirem, curte, compartilha, dê o seu like que é muito importante para ajudar o canal estamos aqui tentando fazer um excelente trabalho para vocês, um pouco rouco, porque gritei muito no final do jogo mais forte, vamos ao jogo de ontem entre Corinthians e Flamengo o que eu vi ontem entre Corinthians e Flamengo foi um time super forte, que é o Flamengo você olha para o banco do Flamengo, você tem diversas opções e quando você olha para o Corinthians, infelizmente, é o que o Corinthians tem para jogar o Corinthians ontem entrou com o que ele tinha de melhor, não era o time ideal para jogar contra o Flamengo e nem era o time ideal para ir para cima do Flamengo, tentar enfrentar o Flamengo de peito aberto com isso o Flamengo conseguiu abrir 2x0 de vantagem, vai ter o segundo jogo no... lá em... no Rio de Janeiro, no Maracanã com isso o Corinthians... não está nada perdido, não acho que está nada perdido o Corinthians pode se fechar, fazer um gol, 1x0 e aí achar o segundo gol e ir para os pênaltis classificar como fez com o Boca mas é um jogo muito difícil para o Corinthians na minha opinião, acho que agora o foco do Corinthians é se focar no Campeonato Brasileiro tentar aí conquistar posições, não perder jogos em casa e tentar fazer jogos fora de casa para passar o Palmeiras e chegar à liderança eu vi um Corinthians muito abaixo ontem, não tivemos o Willian em campo não tivemos... o Renato Augusto já tem um tempo que não joga então isso aí o Corinthians acaba perdendo o Roger Guedes andando em campo, não conseguia fazer jogadas não conseguia fazer nada, o Roger Guedes é isso tem um jogo que ele joga bem, 15 não então o Cássio, não tenho o que falar do Cássio o Cássio no final do jogo defendeu uma bola o Cássio é bom, o Cássio é monstro pra caramba eu gosto muito do goleiro Cássio não merece estar passando o que está passando no Corinthians mas com isso, eu acho que o Flamengo já se classifica na próxima fase precisa fazer um resultado básico, 0x0, 1x0, 1x1 já se classifica, o Corinthians eu acho que vai acabar se dedicando à Copa do Brasil e ao Brasileirão, perdeu na Copa do Brasil fora de casa também vai ter que reverter o resultado então está difícil, e a gente sabe a dificuldade que o Corinthians tem deixa eu dar uma arrumadinha na luz aqui e aí vamos para o jogo do São Paulo hoje o jogo do São Paulo hoje eu não achei que o São Paulo fez um jogo ruim mas também não achei que o São Paulo fez um jogo bom também achei o Ceará muito abaixo do que ele joga o Ceará joga muito bem fora de casa mas veio muito abaixo acho que a demissão do técnico demissão não, a saída do técnico do que hoje está no Flamengo do Ceará, deu uma derrubada no time o São Paulo consegue abrir o placar ali com o Nicão, um golaço o Nicão entra e faz um golaço e aí depois tivemos um lance ali do Vitor Luiz em cima do Caleri pênalti para o São Paulo Caleri vai bater o pênalti de novo mais uma vez, outra vez já perdeu acho que quatro pênaltis com esse acho que já o terceiro, é o quarto eu não sei, como eu não acompanho muito porque ele perde no jogo e isso para quem está jogando um duelo de mata-mata é horrível você perder um gol, um pênalti a gente viu o ano passado o Atlético perdeu aquele pênalti aqui no Allianz Parque fez 2x1 e foi desclassificado 2x1 não, 1x1 e foi desclassificado então com isso o Atlético, o São Paulo conseguiu a vitória mas o jogo ainda está aperto para mim o Ceará é muito forte lá no Ceará vai dar uma dificuldade para o São Paulo o São Paulo vai ter que correr atrás do resultado isso é horrível para o São Paulo porque o São Paulo não tem esse elenco todo para isso mas eu ainda acho que o São Paulo consegue passar para a próxima fase em cima do Ceará ou também pode ir para a disputa dos pênaltis também tem isso mas uma disputa muito forte estou olhando um pouco para a televisão porque está tendo a entrevista do Abel e do Danilo estou ouvindo bem baixinho então com isso o São Paulo sai na frente no primeiro jogo consegue o resultado mas não é um resultado que já pode falar ah não, o São Paulo eliminou o jogo já não vai não precisa ter o próximo jogo porque o Ceará vai entregar mas conseguiu sair com a vitória e aí a gente vai para o jogo das 9h30 eu vi um Palmeiras hoje muito perdido em campo um Atlético muito forte voltando a jogar aquilo que a gente sabe que o Atlético sabe jogar mas também vi um Atlético que bate muito que para muito a jogada que reclama muito do jogo o Hulk recebe o Hulk daquele tamanho recebe uma pegada de um Dudu da vida e reclama de falta fica se jogando no chão é ridículo, cara mas fazer o que? paciência é a estratégia que ele achou para jogar bola na idade dele eu gosto muito do futebol do Hulk eu queria que ele estivesse vindo para o Palmeiras ele não veio mas a gente sabe como é as coisas o Atlético consegue o Atlético antes de abrir o placar ele perdeu dois o Quero perde dois gols na cara na cara do gol e aí depois o Ademir também perde um que bate na trave o time para ser campeão ele também precisa ter sorte não estou dizendo que o Palmeiras será campeão até porque ainda tem muitos jogos para a frente só que com isso o Atlético o Palmeiras conseguiu levar o resultado até aos 40 e poucos minutos quando o Marcos Rocha que estava numa partida muito baixa faz a falta comete aquela falta dentro da área eu não acho que foi para tanta encenação mas foi pênalti tocou no jogador o jogador cai quando recebe o toque ele se joga cai mas mesmo que ele não se jogasse ele ia cair de qualquer jeito foi pênalti e com isso o Atlético abre o placar com o Hulk quase o Everton pega de novo e aí sai ganhando de 1x0 quando volta para o segundo tempo o Atlético faz uma jogada ali o Quero jogando muito bem a gente sabe que o Quero é um jogador muito bom consegue chegar ao segundo gol com gol contra do Murilo e aí o Palmeiras acorda no jogo aí o Palmeiras começa a ir atrás do resultado e aí tem uma falta ali na entrada da área ali em cima do o Scarpa bate bate na tábua e volta para o Murilo ele faz o gol na posição quase que impedida também e aí o Palmeiras renasce no jogo é o que eu falo muito aqui a gente vê o Atlético ele cai muito de rendimento depois dos 30 minutos do segundo tempo a gente vê o jogo Atlético e Corinthians no meio da semana no final de semana onde o Corinthians estava perdendo de 1x0 empatou o jogo também de pênalti e depois virou o jogo porque o Atlético ele tem essa queda de rendimento ou ele começa muito bem cai de rendimento ou ele começa muito mal e cresce de rendimento hoje foi ao contrário depois dos 30 minutos o Atlético Mineiro não deu um chute no gol não conseguiu fazer mais nenhuma jogada e o Palmeiras conseguiu no finalzinho aos 42 minutos 42, 44 chegar ao empate com o gol do Danilo que a bola foi lá atrás só que antes disso o Dudu perde um gol claríssimo sozinho só era o goleiro escolheu o canto errado a bola toda esmagada foi pra fora e aí consegue o gol no final e consegue sair com um resultado muito importante trazendo todo o jogo está em aberto trazendo o resultado aqui pro Allianz Parque o Palmeiras soube sofrer o Palmeiras soube jogar teve cabeça fria pra estudar o que podia fazer de melhor e chegou ao empate o jogo está em aberto não tem nenhum ainda não tem ninguém favorito ainda ali aqui o Atlético pode fazer uma retranca fazer um a zero e ser campeão ou ir pros pênaltis e ganhar porque se o Palmeiras for pros pênaltis está eliminado não precisa nem bater os pênaltis mas o Palmeiras conseguiu um excelente resultado consegue trazer o resultado pra casa e conseguiu sair assim com um espírito de vitória né semana que vem teremos os jogos agora os times se focam no campeonato brasileiro de final de semana o Palmeiras pega o Goiás se eu não me engano o Corinthians pega o Flamengo pelo campeonato brasileiro no Itaquerão também se eu não me engano né o São Paulo não lembro mas aí o time se foca pro campeonato brasileiro e aí vamos ver o que vai dar na próxima semana na Libertadores na Sul-Americana vou ficando por aqui espero que vocês curtam, compartilhem deixem o like de vocês sigam o canal o canal aí digam pros seus amigos pra pessoas também curtirem se estiverem gostando deixem no comentário se não tiver deixem as opiniões também aí né eu tô participando de um canal aí que a gente vai fazer a gente quer fazer lives ao vivo a gente nos pós-jogos né é que a vida tá muito correria muito corrida não tá dando pra parar pra fazer hoje mesmo era um dia que era pra gente ter se reunido nesse jogo não deu né devido às coisas né então eu peço que vocês sigam também o canal lá eu vou deixar o link do canal pra vocês curtirem né Harper's bate-bola e se Deus quiser mais pra frente a gente vem com um projeto novo fazendo lives pra vocês fazendo pós-jogo fazendo transmissões ao vivo se for o caso a gente tá tentando querendo fazer transmissão ao vivo né não passar o jogo mas fazer o bate-bola ao vivo né final de semana e vamos ver o que vai ser né família tamo junto uma boa noite pra todos e até amanhã